o salve rapaziada bem-vindo ao canal do super céu tutoriais e o vídeo de hoje vem trazer um vídeo bem bacana bem top para vocês aí de como transformar seu celular xiaomi é com o tema e parecido original do iphone ios 14 beleza rapaziada se que você quer ter o tema aí igual do iphone e assiste o vídeo até o final lembrando rapaziada tem que estar na miau miaui 11 beleza ai que burro da zero para ele não sei se é assim que fala miaui 11 beleza procedimento é fácil e simples vocês não vão precisar baixar nada só seguir o vídeo então vamos lá rapaziada sem enrolação aí bora para o vídeo bom rapaziada aqui no aparelho de vocês vocês vão ter que fazer o seguinte é seguinte é configurações vamos vir aqui em configurações aqui em configurações rapaziada não tem que vir aqui ó é configurações adicionais beleza vamos tem que vir aqui em região rapaziada tem aparelho que é mais antigo tá na miaui 10 dá para fazer mas sai com outro tema do iphone 6 se que não é o iphone mais atualizado do momento beleza bom vir aqui em região dá para fazer isso não precisa mudar o idioma igual tá aqui é região não quer dizer e lembrando mudando essa região aqui vou por índia é não afeta em nada no aparelho tá bom isso aqui só a região podemos voltar aqui agora rapaziada volta mais um pouco agora vamos vir aqui em tema beleza aqui em temas eles vão pesquisar pesquisar por ios 14 ó e o s 14 beleza e vamos escolher é ao ios aí que que é igual é que é igual do iphone que é isso aqui ó beleza vocês abre ó vocês acham bem da horinha você pode escolher também eu vou escolher esse aqui é que é o mais ficou mais aí mais top aí ó ele vai ter uma demonstração aí de como que ele vai ficar ó pode ver ó tem o apple explorer vai ficar bem na hora como vai ficar só igual o iphone aí eu clico aqui em prêmio às vezes apareça uma propaganda porque a gente clica em prêmio beleza para essa propaganda aqui vocês vão ver se vai agora não tem mais pé ó vou fechar de novo e vemos aqui em novo nas configurações vinho e tema ó peraí opa pesquisa aqui ó normal rapaziada ó ios ó não precisa baixar nada aqui é direto do do celular da xiaomi e vamos clicar aqui agora vamos ver se vai agora tem que assistir rapaziada tem que assistir isso aqui ó só que eu vou dar uma cortada aqui a propaganda normal beleza agora podemos é transferir beleza é desculpa aí que aparece que isso é grátis ó tá baixando beleza é bem rápido para baixar o ios é o ios 13 mas dá para baixar o 14 também mas só um exemplo por vocês como é que vai ficar beleza para vocês que gostem de configurar e o aparelho eu vou dar uma pausa que já volto assim terminar bem rápido bom rapaziada é já acabou de baixar aqui para mim o tema rapaziada lembrando é o arquivo é pequeno é eu falei baixa nada porque não não é baixa nada porque esse aqui é direito esse que já tem no aparelho beleza todos os aparelhos da xiaomi é miaui 11 tem esse esse tema aí beleza rapaziada dá para fazer com os mais antigos tipo um note 7 de note 8 e que tem a 1000 e 10 dá para fazer mas não precisa mexer no idioma mas vai colocar um do iphone 6 beleza então vamos lá rapaziada vamos clicar aqui no arquivo que baixamos direto de que fica no aparelho e vamos clicar em aplicar nós vamos ver como vai ficar ela verificando e tá aplicando aí no aparelho vai ficar igualzinho idêntico o iphone é que eu não tenho nenhum no momento para mostrar para mostrar para vocês apareando os dois juntos mas vai ficar e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto